Moradores da Zona Leste de São Paulo reclamam do abandono das praças e de outros espaços públicos. Sem a manutenção, as famílias perderam áreas de lazer e ainda sofrem com a insegurança e o consumo de drogas. Era uma vez um parquinho. Sim, porque como é que se brinca no meio desse mato todo? Abandonado, o local virou abrigo para moradores de rua. A praça fica na rua Virgínia Fernie, em Itaquera, na Zona Leste. Se é que dá para chamar de praça, está mais para terreno baldio. E estava pior, viu? Os moradores bancaram uma limpeza. Isso aqui estava um absurdo. Copo plástico, papel, tinha até bacia de banheiro jogado aqui. Alex é líder comunitário. Ele conta que o abandono trouxe também usuários de drogas para cá. Os moradores aqui do entorno da praça reclamam que os usuários ficam utilizando substâncias entorpecentes e, consequentemente, acaba carretando também em assaltos e espantando a população. Das 29 ações do programa Cidade Linda da Prefeitura desde o começo do ano, apenas seis foram na periferia de São Paulo, sendo duas na Zona Leste. Esta é a praça Afonso Mussolino, aqui em Itaquera. E a situação é essa. Muito lixo espalhado, mato alto, tudo abandonado. Segundo os moradores, a última manutenção por aqui foi no ano passado. Sem lixeiras, a praça virou um ponto viciado de descarte irregular de lixo. É difícil achar um vizinho que não tenha sido assaltado. A minha nora foi assaltada aqui, a mão armada. Meu filho levaram o carro dele também a mão armada. A irmã da minha nora foi roubada aqui, levaram o carro dela também a mão armada. A minha filha aqui na praça também já foi. Aqui, do jeito que está essa praça, abandonada, com esse mato e tudo, uma pessoa aí em pé aqui dentro, você não chega a ver. Por meio do Gazap, o Jornal da Gazeta tem recebido várias denúncias de falta de zeladoria na Zona Leste. Este telespectador reclama das más condições da calçada e do mato alto na rua Agrimensor Sugaia, também em Itaquera. Este outro reclama de entulho acumulado em um terreno na rua Freguesia de Poiares, na Vila Carmosina. Já na rua Belarmino Ferreira, perto do shopping Aricanduva, a reclamação é de mato alto em um córrego. Segundo os moradores, a Prefeitura Regional de Itaquera alega falta de dinheiro. Só uma equipe de zeladoria estaria atuando em todo o distrito, onde moram mais de 520 mil pessoas. A Prefeitura Regional de Itaquera informou que a remoção do lixo dos pontos citados na reportagem está prevista para os dias 24 e 28 deste mês. Em relação ao mato, a Prefeitura diz que os locais vão ser avaliados e o serviço programado. Sobre a calçada que aparece na reportagem, se a responsabilidade for da administração municipal, o reparo será feito. Caso seja particular, o proprietário será notificado. Em relação à Praça Afonso Mussolini, que os moradores relatam roubos, a Polícia Militar afirma que faz o policiamento ostensivo e preventivo na região.